Vamos falar um pouquinho do lítio. Em maio, o seu governo lançou o Vale do Lítio, não é? Como é que vai ser esse projeto e o impacto na região do Vale do Jequitinhonha? Eu estive recentemente na cidade de Araçuaí e de Itinga e tive a oportunidade de ver lá, em loco, como as coisas estão. Primeiro, restaurantes, hotéis, fornecendo alimentação e hospedagem como nunca ocorreu. Fui cortar o cabelo em Itinga e o barbeiro me confirmando. Ó, meu movimento aqui nunca foi tão bom como ultimamente. Quem vende material de construção nunca vendeu tanto material de construção. E escutei de um mestre de obras lá que estava reformando uma escola estadual que ele não está conseguindo contratar mão de obra local. Então, acho que essa região nunca vivenciou esse tipo de fato, que é falta de mão de obra. E lembrando que esses empregos, na grande maioria que estão sendo gerados na região, são empregos formais, já que as mineradoras são empresas grandes, formalizadas e que pagam bem acima da média de setor de varejo, setor do agro. E as empresas já estão se instalando, uma delas, a Sigma, já está inclusive exportando. Eu estive no Porto de Vitória para acompanhar a primeira carga que foi exportada, 30 mil toneladas de lítio já beneficiado. E o que nós queremos, Beni, é exatamente isso, que o produto saia com valor agregado. Esse lítio que foi exportado já tem um alto valor agregado, 7 mil dólares a tonelada. Nós não estamos falando de simplesmente fazer um buraco e tirar aquele material e colocar no navio. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós já entramos em contato com empresas chinesas que fabricam baterias. E o que nós queremos é que boa parte dessa fabricação, ou toda ela, seja feita em Minas Gerais. Para nós termos condição de vendermos para o Brasil e também para o mundo, a bateria, que é o produto que tem o maior valor agregado. E o lítio que nós estamos exportando lá, Beni, é o lítio mais verde do mundo. Aí está um outro diferencial também. Ele é minerado de maneira responsável. A água utilizada é mínima e é circular. Ou seja, aquilo que você utiliza circula dentro do processo produtivo. E esse lítio produzido em Minas está tendo uma aceitação e até tendo uma cotação maior do que outros lítios mundo afora, porque está atestado que é um lítio produzido com extrema responsabilidade ambiental.